Bom dia, dona. Bom dia. Você vai acabar errando. Pelo jeito tem alguma fazenda perto. Ô dona, nós estamos querendo saber se... Pois não, pois não. Pode levar os cavalos. Nós não gostamos deles. Meu marido tem que dar graças a Deus se vocês levarem eles daqui. Mas ninguém tá querendo cavalo. Que mania todo mundo querer dar cavalo pra nós. Entendi, entendi. Pode levar tudo. Eu gosto de vocês. Se vocês soubessem como eu gosto de vocês. Ai, pode levar tudo. Se tivesse mais alguma coisa vocês podiam levar tudo. Mas é que não tem. É? Vai levar tudo. Essa mulher tá louca. Todo mundo quer dar as coisas pra nós de gente boa, não, filho? Que beleza. Ô dona! Não precisa chorar. Nós vai levar seus cavalos.